Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui também na tela pra caso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, acabei de acordar. Hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, eu vou ir trabalhar, vou gravar um pouquinho lá no meu serviço, bem pouquinho, porque não pode gravar lá, mas eu vou gravar um pouquinho pra vocês. E também na hora que eu for vir embora, eu vou gravar bem a realidade, bem o meu dia mesmo pra vocês verem como que é durante a semana normalmente que acontece na minha vidinha, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, então bora lá. E aí Tchau, tchau. 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 Bom, amores, já me troquei, como vocês viram, eu arrumei meu cabelo aqui, é lá no serviço, não vou me maquiar em casa. E aí coloquei essa roupinha aqui básica, ó, vou colocar um sapatinho. E essa é a roupa que eu vou trabalhar Deixa eu mostrar pra vocês como tá lá fora A gente tá chovendo muito E tá muito frio Deixa eu abrir aqui Gente, olha lá fora Tá chovendo muito É que não dá muito pra ver na cama, gente Mas tá chovendo e tá ventando Olha o vento Já vou me agasalhar aqui Pra ir bem quentinha Porque hoje, olha Aqui em São Paulo, ultimamente, gente, tá chovendo pra caramba Tá chovendo muito, muito, muito E aí, ó Quando eu saio pra trabalhar Eu fecho só essa daqui Pra entrar uma claridade no quarto Aqui já tá arrumadinha a cama Bem simplesinha, como vocês viram Tudo colorido Mas durante a semana é assim que eu deixo, gente Tirei aqui o outro lençol pra poupar lavar Já vou colocar lá na máquina Vou pular pra fora E agora, gente Hoje, como é dia de lixo Eu vou tirar o lixinho do banheiro Já pra descer lá pra baixo Vou pegar aqui a minha bolsinha de maquiagem Pra levar pra mim maquiar lá no serviço Gente, outra coisa que eu faço também Antes de ir trabalhar É dar comida pros peixinhos Eles comem de manhã Na hora que eu saio E à noite quando eu chego Então eu já coloco a comidinha deles aqui Pra eles não ficarem com muita fome E, gente, eu já sei a quantidade que eu dou pra eles Se eu deixar pro meu irmão dar Meu irmão acha que coloca muita comida E aí, ó Eu coloco uma quantidade assim, mais ou menos Que dá pra eles comer Depois eu dou uns pequenininhos Também coloco aqui pra eles Bem pequenininhos, ó Aí eu tenho que colocar cinco bolinhas pra cada Pronto, coloquei aqui Já estão comendo Agora, gente Eu vou tirar esses lixos daqui também Vou tirar esse Tem um aqui dentro pra tirar Já vou separar também pra colocar lá pra fora Porque hoje o cachalho é só aqui, gente Pra bater Que tem mais algumas roupas aqui também Como esse lenço, olha, é bem fininho Dá pra bater junto Aqui na hora que eu chegar Eu bato o vasinho Que eu sempre levo pra me comer E a marmitinha Que eu também levo pra comer Não sei se eu tô levando a mochila Porque cabe mais coisa Aí eu coloco meu guarda-chuva A blusa de frio Então bora nessa, gente Comigo acompanhar mais um dia de trabalho Aqui Gente, olha o tanto de vestido Que eu tenho que levar lá pra baixo Olha isso Música This is my kingdom come When you put my heat Look into my eyes It's where my demons hide It's where my demons hide Don't get too close It's dark inside It's where my demons hide 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 And then I put my things to eat And then I'll take a coffee Before I start working I arrive very early So there's a lot of people Not yet And this is my work I'm going to know a little bit My routine Every week I'm going to make my bag I'm going to make my bag I put my bag And my bag I'm going to make my bag I'm going to make my bag I'm going to make my bag I'm going to get my bag I'm going to make my bag No service I'm going to make my bag I did not make my bag Invejan You can go to buy a bag Vocês acreditam? Eu acho bem baratinho E ele vem as duas opções Que é o de sucrilho mesmo e o chocobol E ele ainda vem essa vasilhinha aqui E aí eu comprei isso Comprei um creme de leite Pra mim fazer um mousse de uva Aqueles que é de suco cangue, sabe? Aí eu vou fazer hoje Vou ver se eu gravo pra vocês Que é bem facinho, é só pra mostrar mesmo Eu fazendo Tem tempo que eu não faço, eu tô com vontade de comer Comprei uma farinha de mandioca Tinha tempo também que eu não comprava Gente, uma coisa que eu tava com muita vontade de comer É goiabada com queijo Com o meu e Julieta Acho que é assim que as pessoas falam, né? Aí comprei esse queijo ricota Comprei pequenininho mesmo Porque senão fica muito tempo aqui em casa E estraga E comprei essa goiabada aqui Pra mim comer Comprei duas passas de dente Que ela tava quase acabando aqui em casa Não acabou ainda, mas já tá acabando, aí já comprei E uma caixinha de leite também Gente, eu comprei um frango Comprei O rapaz do açougue sempre corta pra mim Só que hoje era outro rapaz que tava lá E eu fiquei com vergonha de pedir Comprei esse aqui que é em picadinho, ó Que é frango em pedacinhos Tipo franga passarinho Que eu sempre gosto de comprar Que ele já vem cortadinho Pra mim já fazer hoje na janta E comprei esse frango Esse frango congelado aqui, gente Ele é grandão Enorme Enorme, enorme, enorme Aí eu vou deixar Ele tá congelado Eu vou deixar ele fora da geladeira Pra eu poder cortar Depois que descongelar Aí eu vou deixar ele aqui E esse daqui eu vou fazer hoje na janta Agora, gente, eu vou tomar um banhozinho Pra depois fazer o mousse de uva E fazer uma jantinha pra gente E vocês vão continuar acompanhando aí essa noite Espero que vocês estejam gostando Então bora lá Bom, amores Já tomei banho Tô aqui bem fresquinha E já comecei a preparar aqui o arrozinho Vou fazer uma farofinha Com a farinha que eu comprei E vou temperar também um frango Com aquele temperinho que eu fiz aqui no canal Pra vocês verem Vou até mostrar pra vocês Deixa eu pegar Eu tô fazendo um arrozinho Bem fresquinho Aqui eu fiz uma farofinha já, ó Eu fiz uma costelinha temperada nessa panela E aí a costelinha acabou Ficou aquele caldinho da costelinha E aí o que eu faço, gente? Fica bem gostoso Aí eu joguei farinha Que foi a farinha de mandioca que eu comprei E fiz essa farofinha aqui Aí você pode acrescentar o que você quiser Tipo bacon, linguiçinha Como a farofa fica com gosto da carne Então fica bem gostosa Fica umas carninhas assim desfiadas Gente, fica uma delícia Eu amo fazer essas farofinhas Quando eu faço carne cozida Ou alguma coisa assim Porque fica muito bom E aqui, gente Nessa vasilhinha Eu vou temperar o frango Que eu comprei em pedacinhos Dá uma lavadinha neles antes Pra depois temperar Pra tirar tipo Qualquer... Sei lá, né, gente? Eu não sei como que eles processam A carne no açougue O frango Esse açougue que eu compro É bem confiável Mas eu tenho o costume De pelo menos passar uma aguinha Assim por cima do frango Antes de temperar E ó, passei uma aguinha E tirei toda a gordura Que às vezes vem com gordurinha, né? Aí eu já tirei E aí, gente? Eu vou temperar com o temperinho que eu fiz Eu pego assim Com a colher mesmo, né? E vou... Como esse tempero Ele já tem um pouquinho de sal, gente Então eu não vou colocar Muito sal A não ser que eu veja Que o frango ficou sem tempero Sem sal, né? No caso Bom, agora que eu já temperei o frango Gente, eu vou deixar ele aqui um pouquinho Pra pegar esse tempero, né? Pra depois fritar E aí eu gosto de deixar um pouquinho Pra pegar bastante o gostinho Do tempero Bom, amores Já fiz aqui meu pratinho Bem simples Gente, eu amo milho verde Aí eu coloquei arroz Milho verde A farofinha que eu fiz E um pedacinho de frango E também, gente Eu levo marmita também Pro serviço E aí na minha marmita Tem a mesma coisa Arroz, farofa E um pedacinho de frango E aí eu sempre gosto De fazer a jantinha assim Bem fresquinha Pra no outro dia Tá bem fresquinho também Aí eu vou tampar aqui E já vou comer, gente Vou comer Porque eu estou morrendo Gente, primeira vez que eu como O frango temperado Com o temperinho Que eu fiz Eu já fiz a carne ensopada A costelinha Fiz arroz Feijão Ficou muito bom Só que no frango Eu temperei E agora eu comendo, gente Você sente um gosto De um tempero assim Bem diferente Bem caseiro Muito gostoso, gente Amei esse temperinho Agora eu vou sempre Tá fazendo ele E vocês viram O tanto que rende, né, gente? Vou sempre tá fazendo ele Porque é bem mais prático E bem mais saudável Do que esse tempero industrializado, né? Muito bom Bom, meus amores Já comi Vou escovar os dentes agora Pra eu poder deitar Descansar Porque amanhã Começa tudo de novo Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Eu tô gravando bem A realidade do meu dia a dia Mesmo pra vocês É... Tem tempo que eu não gravo Aqui um vídeo de faxina De arrumação Mas é porque esses dias Tá bem corrido pra mim Mas Daqui o... Acho que lá pra semana que vem Vai vir uns vídeos Bem legal aqui pro canal É... Não posso falar agora O que que vai acontecer O que que eu vou fazer Mas vai ter uns vídeos Bastante legal aqui Tenho certeza que vocês vão gostar De ver De conhecer O que eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Mas não posso falar ainda Então já vai deixando Seu like aqui nesse vídeo Se você gostou Deixa seu comentário Aqui também Que é muito importante Pra eu saber que vocês estão gostando Dos vídeos Tá bom? Então é isso meus amores Vou deixar meu Instagram Passando aqui embaixo na tela Também pra caso Se você não me segue Me siga lá Que eu sempre estou por lá Um beijo enorme Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau